Meus caros, vejam a seguir o manto de corrupção que envolve Ana Calhordas, Ana Gomes, numa peça da TVI, em que se mostra toda aquela corrupção sistémica entre o PS, com as obras que foram feitas na casa que ela herdou, herdou do marido, que era sócio de um outro, enfim, uma pessoa bem colocada nos meandros políticos, e que foi aprovada, aprovada tacitamente, por uma pessoa que é hoje Vice-Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela. Ou seja, está tudo no mesmo caldeirão de corrupção, mas melhor do que eu vai falar a TVI pela boca e pela reportagem de Sandra Felgueiras. Vejam com atenção e no final percebam porque é que Portugal nunca pode evoluir. Enquanto tivermos estas calhordas, que passam a vida a berrar contraventura, e afinal de contas são da maior corrupção que existe, compadrios, metem milhões ao bolso dentro do Partido da Socialista, e têm a coragem, pela falta de vergonha absoluta, de condenarem os outros. Outros que nunca fizeram nem um milésimo, aliás nem nada, daquilo que elas próprias, as calhordas, fazem. Vejam esta reportagem com atenção, não é da minha autoria, é da autoria da TVI, ouçam tudo e pasmem, porque eu também pasmei. Já conheço esta calhordas há muito tempo, mas nunca pensei que ela fosse tão calhordas como realmente é. Ora vejam. Arrancamos com mais um exclusivo. Ex-candidata presidencial e antiga eurodeputada do PS, Ana Gomes, perdeu o braço de ferro com a Câmara de Sintra e vai ser forçada a demolir a piscina que construiu sem licença na Casa de Luxo, que chegou a pôr à venda por 2 milhões de euros, em plena reserva natural. A TVI teve acesso a todo o processo deste intrincado caso, que começou na herança por Ana Gomes de uma propriedade após a morte do marido em 2020. Ora, descobrimos que todas as alterações feitas após a compra do imóvel são nulas e podem levar este caso a tribunal. E porquê? Porque, de facto, a casa que Ana Gomes herdou em pleno parque natural foi ampliada em 1994, sem pareceres das autoridades competentes, mas com licenças camarárias, emitidas quer por Edith Estrela como por Fernando Seara. Décadas depois, nenhum dos dois autarcas quer falar sobre o que fez, mas factos são factos e um deles é muito relevante. O sócio do marido de Ana Gomes, na compra desta propriedade, era presidente da Assembleia Municipal de Sintra, quando Edith Estrela autorizou as novas construções em zona protegida. Não falo apenas sobre corrupção, eu atuo sobre corrupção, eu faço denúncias fundamentadas. Para fazer a diferença no combate à corrupção, ao crime de colarinho branco, à criminalidade que está por trás do branqueamento de capitais, etc. Não há volta a dar. Conhecida por lutar contra a corrupção, até no seu próprio partido, Ana Gomes vai ser obrigada a demolir a piscina e o anexo da casa de luxo que herdou do marido, em pleno parque natural Sintra Cascais. Ana Gomes foi notificada para proceder à demolição destas obras ilegais. Piscina, anexo de apoio à piscina, casa das máquinas da piscina, arrecadação junto à garagem, anexo junto à porta de saída da cozinha. Contactada pelo exclusivo, Ana Gomes recusou dar entrevista, mas por escrito assume que deu a batalha com a Câmara como perdida e por isso vai dar início às obras de demolição. Mas a antiga eurodeputada do PS insiste que a decisão é injusta e discriminatória. E porquê? Alega que o marido já tinha incluído a piscina considerada ilegal no projeto de arquitetura submetido e aprovado pela Câmara em 1994. Só que a autarquia arrasa este argumento. O requerente não entregou provas fortes que contestem à análise efetuada relativamente à antiguidade das construções. A proposta é manifestamente contrária aos instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente contra o princípio da estrita restrição à edificabilidade de novas construções, independentemente do seu uso. Ora, esta resposta vai ao encontro dos documentos consultados pelo exclusivo no Departamento Urbanístico de Sintra. Em 1994 deu de facto entrada na Câmara Municipal de Sintra, um pedido de alteração ao projeto da casa, herdada por Ana Gomes, mas que, na altura, ainda não era proprietária. Mas neste documento não existe qualquer referência à construção de uma piscina. Fala apenas de adaptações a duas casas em construção. Em 1995 existe também uma proposta para construir um tanque com bica. A licença é um pressuposto para a construção. E, portanto, se alguém constrói sem licença, pois bem, tem que ver depois se é possível legalizar. Se não for possível legalizar, então, se não há licença, em última instância tem que ser mandado demolir. Mas, para percebermos melhor este complexo novelo, é preciso recuar à data de compra desta propriedade em plena reserva natural de Sintra Cascais. Ana Gomes herdou a casa quando o marido morreu em 2020. Mas a propriedade foi comprada dia 2 de junho de 1993 a Jorge Gonçalves Roleira, por António Manuel Canastreiro Franco, que ainda não era casado com Ana Gomes, e o sócio, Fernando José Reino. Nesse mesmo ano, a Câmara de Sintra emite uma licença de construção e, no ano seguinte, os dois sócios dão entrada na autarquia a um pedido de alteração do projeto. Projeto que acabou por ser aprovado ainda nesse ano. E é aqui que é importante vermos quem era quem. O sócio do marido de Ana Gomes era presidente da Assembleia Municipal da Autarquia e Edith Estrela presidente, ambos do PS. Ora bem, se há esta ligação entre pessoas num quadro ainda por cima complexo de aparente ilegalidade, pois bem, pelo menos ficará sempre a suspeita de que a decisão tomada não terá sido determinada em prol do interesse público e terá sido determinada em prol de outros interesses. Mas esta história de potenciais ilegalidades urbanísticas em plena reserva natural de Sintra não teve apenas a assinatura socialista. Em 2003, foi Fernando Seara, eleito pelo PSD, que emitiu a licença de utilização, ignorando também a necessidade dos pareceres obrigatórios das autoridades competentes pelo Parque Natural. É obrigatório, a Câmara Municipal de Sintra não poderia ter concedido nenhuma licença sem que previamente tivesse um parecer positivo por parte do Parque Natural. Portanto, se o fez e fê-lo sem esse mesmo parecer positivo, obviamente que esta licença é completamente ilegal. Contactados pelo exclusivo, Edith Estrela e Fernando Seara não quiseram fazer comentários sobre este caso, que levanta sérias dúvidas de legalidade. Se não vejamos. Mesmo existindo lei, a obra de ampliação avançou. Curiosamente, os únicos pareceres que o exclusivo encontrou no longo processo desta herdade foram pedidos e obtidos pelo primeiro proprietário. Remontam aos anos 80, como este, emitido pelo então Ministério do Plano e Administração do Território, dá aval a uma recuperação de dois casais saloios e uma pequena ampliação, mas apenas para fins turísticos. E já nessa altura, o mesmo Ministério alertava para o facto da localização do conjunto ser bastante delicada, pelo que esta seria uma zona a consagrar como não edificável. Em português claro, o então Governo avisava que esta não era uma zona de construção. Contas feitas, apesar das evidências legais, o único parecer pedido e emitido para esta casa em pleno parque natural, depois da compra feita pelo marido de Ana Gomes e pelo sócio, é este, da Autoridade de Saúde. É inadmissível que uma Câmara Municipal licencie uma construção sem que tivesse previamente esse parecer obrigatório e vinculativo. A piscina e o anexo já têm destino traçado, mas as alterações feitas com a licença da Câmara de Sintra também estão em risco. Em novembro, o Instituto de Conservação da Natureza, que tutela a Reserva Natural de Sintra, foi ao local. Mas o Presidente, Nuno Banza, não ficou satisfeito com o relatório apresentado pelos técnicos e ordenou novas diligências. De acordo desde 2007, que a lei impõe um prazo máximo de 10 anos para que os atos camarários possam ser invocados à nulidade e proposta a ação de nula de anulação por parte do Ministério Público. O que significa que se a licença é de 2003, já não pode hoje ser declarada essa mesma nulidade. O exclusivo contactou a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território. A Igamaot confessa não ter conhecimento da situação e por isso não tem prevista qualquer ação de inspeção. Mas é a primeira a reconhecer que o que aqui nasceu e cresceu urbanisticamente falando tem de estar em linha com o previsto no Decreto de Lei de 94, o tal que já previa, à época dos factos, que a Câmara de Sintra só desse licença caso tivesse pareceres positivos das autoridades competentes pelo Parque Natural. Mas o Igamaot é muito claro nesta resposta ao exclusivo. Compete ao ICNF dar conhecimento ao Ministério Público de todos os indícios de violação. A Câmara terá que ser responsabilizada, uma vez que autorizou um particular a construir, afinal de contas, aquilo que ele não poderia construir e aquilo que a Câmara não poderia ter autorizado. Ora, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas adianta que o resultado das diligências em curso será apreciado e todos os factos que possam configurar a prática de ilícitos serão comunicados às autoridades competentes. Ou seja, ao Ministério Público e assim uma propriedade ampliada em 94 e transformada em vivenda de luxo pode passar de uma casa que esteve à venda por 2 milhões de euros a outra fortuna, mas passada entre tribunais e com a forte possibilidade da Câmara de Sintra ter de pagar pelas licenças que nunca poderia ter emitido.